E carrega sua flecha na ponta do pé E carrega seu pecado para aqui E carrega sua flecha na ponta do pé E carrega seu pecado para aqui E desistiu do meu amém A verdade que eu te dou E desistiu do meu amém E balanceou E balanceou Para a boca limpare E balanceou Para a boca limpare O que é isso? 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 O que é isso?